Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de física volume 2 do livro do Hallery, capítulo 15, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Um objeto que executa um movimento harmônico simples leva 0,25 segundos para se deslocar de um ponto de velocidade nula para o ponto seguinte do mesmo tipo. A distância entre os pontos é 36 centímetros. Calcule, letra A, período, letra B, a frequência e letra C, a amplitude do movimento. Para começar a resolução, eu vou fazer a representação do que foi dado através de um gráfico do movimento harmônico simples. Então aqui eu coloco a posição em função do tempo. Ele nos diz que um objeto executa um movimento harmônico simples e leva 0,25 para se deslocar de um ponto de velocidade nula. Então eu sei que o movimento harmônico simples é apresentado por uma função cosseno. Então eu vou pegar aqui um ponto máximo, que é chamado de xm, que é um ponto de velocidade nula do movimento harmônico simples. E ele diz que demora um tempo de 0,25 para se deslocar até o próximo ponto do mesmo tipo, ou seja, de velocidade nula. Então, esse ponto é quando a gente tem a posição mínima. Então sai de um máximo, representado por uma função cosseno, e vai até um mínimo, que seria o outro ponto de velocidade nula. Se a gente continuasse a representação aqui do movimento, o objeto sai do ponto mínimo e retorna até o máximo, onde é outro ponto de velocidade nula, e novamente vai até o mínimo, no próximo ponto de velocidade nula. E assim o movimento harmônico continua em função do tempo, tá? Isso é a representação das oscilações. Então, ele nos disse aqui que dentro do movimento harmônico leva 0,25 para se deslocar de um ponto de velocidade nula, que ele acontece no máximo do movimento, ou no mínimo do movimento. Então, entre esse ponto e esse ponto, o tempo gasto é de 0,25 segundos. Qual outra informação ele nos deu? E diz que a distância entre esses pontos é 36 centímetros. Lembrando que a posição, ou seja, a distância está representada no eixo y aqui, né? É a letra x, e ele diz que a distância entre esses dois pontos, ou seja, entre o máximo e aqui o mínimo, ela é de 33 centímetros. Agora, eu representei aí, a gente pode calcular os termos que foram pedidos. Letra a, o período, tá? O que que é o período? É o tempo necessário para completar uma oscilação completa, ou seja, um ciclo. O que que o ciclo significa? No gráfico, é sair de um ponto, ou seja, saindo aqui dessa posição xm, eu vou fazer a volta até voltar nessa posição xm. Então, o objeto vai até o mínimo e volta até chegar no máximo. Então, quando eu tenho uma volta completa, ou seja, uma oscilação completa, esse tempo aqui é chamado de período e representado pela letra t. Então, a gente tem que, desse ponto do máximo até o mínimo, é 0,25. Para voltar no máximo, é mais 0,25 segundos. Então, 2 vezes 0,25 segundos, temos aí 0,50 segundos. Esse aí é o período. Letra B, a frequência. A frequência, representada pela letra F, é o inverso do período. Nesse caso, é uma oscilação, demora o tempo de 0,50 segundos. Então, dividindo aí, temos duas oscilações por segundo. Essa unidade de oscilação por segundo é representada por hertz. Como foi dado dois algarismos significativos, vamos colocar 2,0 hertz, que é oscilação por segundo. Então, temos uma frequência de duas oscilações a cada segundo. E, letra C, ele pede qual é a amplitude do movimento, ou seja, o quanto movimento aí, a partir do eixo de simetria, se movimenta. A amplitude é esse movimento para o lado, que é o mesmo tamanho do movimento para o outro lado. Então, como ele deu a distância entre os dois pontos aqui, a gente tem que a amplitude, que é representada por xm, x máximo, vai ser o 36 centímetro dividido por 2. Temos uma amplitude de 18 centímetros, dois algarismos significativos também, para deixar aí igual a quantidade que foi dada. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!